Nesse ano de 2020, haverá algumas mudanças na Receita Federal quanto à declaração do Imposto de Renda. Estamos aqui com Emerson Buritz, auditor fiscal, que vem nos falar um pouco mais sobre algumas dessas mudanças e também o prazo, que já está vencendo mais um prazo para poder fazer a declaração. Algumas pessoas ainda estão na malha fina para passar pelo pente fino da Receita Federal e receber a restituição do ano passado só esse ano, mas já chega de novo, bate a nossa porta, o novo prazo de entrega da declaração referente ao ano de 2019, que deve ser entregue agora em 2020. A Receita Federal não publicou a instrução normativa ainda que detalhe as novidades para 2020 em relação a 2019, mas duas mudanças já são, até em razão de lei, garantidas. A primeira delas é aquelas pessoas que têm empregada doméstica e faz o recolhimento do INSS. Até o ano passado era permitido fazer a dedução como despesa desse valor, não do salário da funcionária, mas apenas da parte da contribuição previdenciária patronal. A partir deste ano, não pode mais, porque a lei que permitia temporariamente essa dedução venceu o prazo dela e não foi renovada pelo governo federal. É engraçado porque a gente vem num período em que o governo fala em diminuição de carga tributária e vence um benefício desse para o contribuinte e não é prorrogado. Estima-se algo em torno de vários milhões de reais a mais que o governo federal vai arrecadar com essa medida de não prorrogar esse benefício. Outra novidade, embora não seja muita novidade, porque o ano passado já tinha essa possibilidade, agora passa a ser obrigatório, ou seja, se você não fizer isso na sua declaração, ela não vai passar, é informar detalhadamente informações dos seus bens, como carro, prédios, terrenos, essas questões de bens imobiliários. Você tem lá a escritura, tem registro, tem toda essa documentação, e esses detalhes a pessoa tem que informar a partir desse ano. Que tipo de detalhes são esses? Ah, você tem que dizer qual é o cartório que está registrado o seu imóvel, tem que dizer qual é o número do registro, tem que dizer qual é a folha do livro, o número do livro, é bem burocrático. Então, eu sugiro, embora eu particularmente já tinha feito isso o ano passado, quem ainda não fez, já deixa a escritura tudo certinho, quem não tem escritura tem só os documentos da prefeitura, já deixa tudo certinho separado, porque pede o cadastro também do imóvel junto à prefeitura, porque na hora de preencher é muito burocrático, é muito demorado. Quem tem veículo deixa o documento separado também, porque pede renavão e essas questões. Então, é mais burocrático esse ano para quem tem esses bens para declarar. Além do prazo de se realizar a declaração, os contribuintes precisam lembrar sempre dos ganhos mensais para saber se entram na lista da declaração. Essa é uma regra que não teve alteração desde 2015. Inclusive, isso garante para nós, contribuintes, uma perda, porque normalmente o nosso salário é atualizado, de repente não muito, mas com base na inflação, e a tabela do imposto de renda não é atualizada. Hoje, a faixa de isenção está em R$ 1.900 e poucos por mês. Isso vai dar aproximadamente 23 mil ano. Até a faixa de isenção, se outras razões não obrigarem você, o contribuinte, a entregar a declaração, você não precisa entregar, não está obrigado. Agora, quem ganha acima desse valor anual, R$ 22.870, aí passa a ser obrigado a fazer a entrega da declaração. Quanto a isso, já é o valor do ano passado, não teve alteração, os contribuintes clamam por alteração, mas o governo federal disse que não vai mexer esse ano ainda. Então, fica ligado aí, se você ano passado teve uma renda formal acima de R$ 22.870, pode ficar ligado que você vai ter que fazer a sua declaração, está obrigado a fazer a sua declaração. Fora isso, tem a possibilidade da entrega facultativa. Quando que um contribuinte deve fazer isso? Ou seja, quando ele pode fazer facultativamente? Não é obrigado, mas eu quero fazer a minha declaração. Quando em algum mês você teve uma renda superior aos R$ 1.900, e houve retenção do imposto de renda. Nesse caso, para você restituir esse valor, você precisa fazer a declaração também.